E aí tá bom o negócio aqui ó tô pegando o jeito lá meu amigo minha amiga da área de alimentos bebida você que está iniciando com garçom garçonete com mim chefe de fila met bartender ou já é veterano ou apenas um curioso que está olhando o nosso canal que está assistindo aí o nosso canal ó já desce o dedo no like aí compartilha com seus amigos que hoje é história boa bom eu vim aqui para compartilhar com vocês algumas dicas sobre um tipo de serviço que existe dentro da hotelaria que é o room service né logo no início quando eu chegava os novatos depois que eu já fui novato depois virei veterano e a gente tirava a sarro o pessoal que tava começando agora aquela brincadeira saudável ó você tem que sempre falava assim ô vai lá levar o room service o nome já diz hein o room serve vai lá servir o pessoal depois caia na risada a gente brincava e tava bem legal né bom quem é da área aí dessa área sabe que nós somos muitos assim não é perdemos o amigo não perdemos a piada mas brincadeira nunca perdemos o amigo bom serviço de room service tem um cardápio específico ou não dependendo do tamanho do hotel tal pode ser o mesmo cardápio do restaurante o mesmo serviço que você vai fazer por isso eu tenho uma bandeja aqui não necessariamente uma bandeja de room service mas poderia servir poderia ter aqui levar um lanche colocar os talheres guardanapo ketchup maionese tal e levar é o mesmo mise en praxe que tem na mesa tem que tomar cuidado com as bandeiras deixar as bandejas montadas pô vou levar uma pessoa pediu um mamão vou levar um garfo um garfo levar uma colher o pessoal pediu um sorvete eu levo só a faca tem que tomar cuidado porque a lei tá bagunçado isso aqui ô Deus mas ninguém vai fazer isso vai porque já aconteceu certo e uma outra coisa que eu quero dar uma dica para vocês aqui é sobre a prestação desse tipo de serviço você vai estar saindo do seu habitat natural que é serviço de mesa direita esquerda sirvo sirvo bebida e de repente você vai estar entrando em um outro ambiente um ambiente um pouco mais íntimo que é a intimidade de um hóspede certo pode ser de uma família pode ser de um casal pode ser de uma mulher de um homem lá quem tiver lá solicitou pediu você montou solicitou na cozinha montou sua bandeja fez o mise en do caso levou a bandeja a gente chega na hora toca 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 a pessoa vai abrir de repente a pessoa abre meia porta já pega o produto de repente ela não está vestida adequadamente ou a vez não está vestida adequadamente abre a porta também pede para você entrar mantendo o profissionalismo foco 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 no trabalho tem várias histórias que eu já ouvi por aí eu também até já presenciei de amigos que falou levar alguns servos já aconteceu comigo também né se a gente for ficar contando aqui eu vou contar várias histórias mas aqui é a tua história foco profissionalismo manter seu emprego é sério muita seriedade só que assim nós somos profissionais estamos trabalhando não sabemos de repente quem está do outro lado tem a mesma índole está com a mesma intenção de repente está alterado tomou umas e outras ou fumou que não devia então por isso que eu falo a partir do momento que você entrou nessa intimidade de um é de um cliente de um ócio tem que tomar cuidado tem que estar mais esperto mais ligeiro entendeu já aconteceu a pessoa não está devidamente vestido vamos lá vou montar vou fazer a pessoa já pegar o lanche já aconteceu ser um pouquinho mais demorada a pessoa pedir para montar uma mesa abrir um vinho tava você tá ali dentro do ambiente você faz esse tipo de trabalho e tem as ratas de alguns garçons você acredita que tem uma história em um dos hotéis de Campinas de um garçom que entrou para levar um certo pediu para usar o telefone do quarto que tinha que ligar para a família dele o cara cedeu o telefone ligou falou que era urgência depois reclamou do garçom o garçom foi penalizado lógico e tem um outro pediu para usar o banheiro que estava apertado gente será que é verdade será que não é essa aí eu tenho lá minhas dúvidas mas estavam trombando com essas histórias né histórias também de cliente que tentou agarrar o garçom a garçonete tal por isso que eu falo fica esperto cada hotel que você passar sempre vai ter uma história dessa outra certo não não estou te assustando nem não vou levar o lanche estou com medo não leva faz faz acontecer essas dicas aqui é dicas de pessoas que já passou já ouvimos histórias já aconteceu e que no dia que acontecer com você fica tranquilo mais uma história para a gente para a gente contar né mas mantendo profissionalismo sempre certo bom lembrando sempre mise en place é ter o mesmo cuidado de um restaurante certo você tá entrando em outro lugar mas você vai manter ou você pode também eu falei assim que vai manter você vai manter o profissionalismo de sempre você vai levar a banheira montada você pode levar aquele carrinho sabe aquele carrinho cheio de café da manhã ou almoço de manhã o pessoal pede tantas coisas o que eu já montei um café não é ocidental café continental ia falar ocidental gente coisa demais naquele carrinho para um casal um carrinho de dois andar mas ia tanta coisa voltava quase tudo de novo a gente tinha aquele trabalho dois três profissionais montando e ó mandava ver levava o carrinho bacana chegava lá vou mandar umas fotos para vocês aí logo depois desse dia vocês vão ver algumas fotos aí de home service bom pessoal é rapidão aqui é direto e reto né no questão do conteúdo é compartilhe se vocês gostaram deu joinha fazem seus comentários tem história engraçada ou não sobre situações sobre o home service que você foi levar ou dizer deixa aí nos comentários tá bom lembrando que temos nosso aplicativo também aplicativo de bolso com curso de garçom e bartender vai na descrição do vídeo que tem um link você vai direto para lá é muito legal você estuda onde você quiser tá bom e curto com o joinha de vocês então pessoal e até a próxima e ó ae e aí ae e aí ae e aí ae e ae ae e ae 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 ae